Eu não te dei 50 reais, eu te emprestei... Não, eu só falei. O primeiro erro foi... Você acha que é simples assim? Só porque a gente trabalha... Não, não, eu sei, tem casos e casos. Por exemplo, semana passada, para de fazer barulho. Por exemplo, semana passada você me deu 50 reais pra quê? Errei. Aí quer dizer que porque você acha que uma pessoa te paga, você trabalha pra ela? Não, 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 eu sei, eu sei, tem casos e casos. Fala, fala, fala cortado. Ah, agora tu edita, né, filho da p***? Antes tu falava em cima de mim, não queria nem saber. Isso é algum remédio que você está tomando? Errou. Esqueceu o teu. Essa cara que você faz, né? É sempre, é sempre assim. Caramba, o cara mandou outro spam. Olha. Vai dessa parte aí. E aí, adicionou a figura? Adicionei, já já deve estar entrando. Ó, entrou. Vou ligar aqui. Então é agora? Não, calma. Não é agora. Não é agora ainda, calma. Falou que está online, aí você fala, então bora, liga aí pra não escrochar essa porfaria de vez. Caraca, não foi. Eu esqueci disso. Leu? Já, ó, está ficando online agora. Então bora, é agora. Vamos colachar essa pessoa e entender. Essa pessoa. Essa pessoa. E aí, adicionou a figura? Já, ó. Está ficando online, ó. Não, Gui, não é isso não. Isso não é. É, adicionou a figura? Já, está ficando online agora. Agora, agora eu estou mal. Tom, hein? E aí? E aí? Para de rir. Para de rir. E aí? É essa hora, cara. Vamos fazer isso. Vamos parar de gravar no celular. Chega uma coisa de atendimento. Está me passando aí, cara. Que cara. Não pode ir lá no chão, né? Encostado e rindo. Que carilho, velho. Vai que pegou pra fora. Começou comigo, cara. E aí? Adicionou a figura? Já. Ó, está ficando online. Então é agora. Vamos lá. Desde que a gente começou a trabalhar no YouTube, o meu primo anda se estressando. Vai se f***. Querendo me desconcentrar. Bom, na verdade não foi tanto assim. Eu tive que pedir mais de uma vez. Bom, eu pedi mais de... Eu acho que eu olhei pra... Olhei, né? Não, não foi. Está gravando? Está gravando? É. Como é que são essas festas lá em Caracol, hein? A pessoa? É Cordeiro. Cordeiro. Camundongo. Caramujo. Caramujo. Um abraço aí, pessoal de Cordeiro. Tem internet em Cordeiro? Pô, vai pegar mal pra caramba. Você tipo... Ou assim que eu desenhei. Você com o papel virado pra câmera e o GG no lado, na lateral do papel. Não tem... O que ele falou? O que ele falou? O seu é o Pedro. É, com o seu canto. Ele falou pra gente. Ele falou. Desse jeito. Desse jeito. Acho que é chato, entendeu? Assim. Cara, por favor, olha o cachorrinho que eu desenhei aqui, bonitinho. Mais elaborado, cara. Tipo, você ia estar assim... Cara, por favor, olha o monstrinho que eu acabei de desenhar. Você tá mostrando pra mim. Olha, olha eu mostrando pra você. Você tá mostrando pra mim assim. Vou mostrar assim. Olha eu mostrando pra mim. Pega discretamente sem ele perceber. Agora não, agora é. É, discretamente, é. Sutil. Sutil. Que que é isso, tá bebendo? Que que é isso, tá bebendo? Que que é isso, tá bebendo? Mentira. Eu juro. Cumba Libre? Cumba Libre. Dá tchau aí, ó. Tem rato aí? Cumba Libre. Cumba Libre.